Ela já traficou e depois ela me mamou Vai sentar pra bandido que os menores já penetrou Vai sentar, 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 sentar pra bandido Vai sentar, 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 sentar De outra geração, de outra geração O HG te bota e te come no casarão Quer vir sentar, a traficante? Pega o lança e ir pra fora Já bateu twin, só não tenta dormir cedo Que hoje vai sentar, 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 sentar pra mim Hoje vai sentar, 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 sentar pra mim Pensa de o HG Moleque é bravo Moleque é bravo Aê cara Tchau 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 Tchau, tchau.